Amor sem fim, foi Deus quem fez, fez você pra mim Eu olhei e pedi a Deus pra ter você aqui Tantos anos pra vencer e pra te manter feliz A entendidão da vida foi te encontrar A certeza te guia, te encontrar A medida certa vale entender Num piscar de olhos teus, trouxe você Quando teu olhar vazio, alcançou o teu sorriso Deus ouviu então, a mim o menino de oração Fechei nascer a luz, o presente de Jesus O presente de te heróis O presente de te heróis